As províncias circunvizinhas e da capital do país, os turistas aproveitaram a suavidade do clima, a beleza natural e a hospitalidade da sua gente para retemperar as energias para os compromissos que lhes aguarda. Muito bem recebido, uma província acolhedora, diferenciada na verdade de Benguela, uma província muito calma. Deu para passear, conhecer outras áreas turísticas e também mostrar às crianças mais uma província. Falou apenas a abertura do decreto, mas todo cuidado é pouco, não quer dizer que está tudo aberto a 100%, devemos nos desprevenir, devemos estar mais prevenidos do que antes. Quem não fez reservas teve enormes dificuldades com o alojamento. Eu vim cá parar ao Ambo, diria sem marcação prévia de alojamento e surpreendi-me com a lotação que o Ambo teve, a procura no fundo durante esse fim de semana, em que grande parte dos estabelecimentos de hotelaria estão lotados. A gastronomia é característica da região. Desta vez, não esteve à altura, segundo alguns turistas que minimizaram o facto, devido à pandemia da Covid-19 e as restrições que a mesma impõe. Tivemos um bom alojamento, mas em termos de restauração acreditamos que precisamos de melhorar. Depois de um fim de semana prolongado, fruto do feriado de carnaval, para muitos bem aproveitado. Fazer as malas e regressar à procedência foi o que restou para quem escolheu a cidade-vida para desfrutar dos seus encantos, clima, da sua gente e do sabor do longueso.